Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme do Ponto das Mangueiras. Hoje nós vamos apresentar as instruções de uso dos nossos Slow Foam na Prat. Toda vez que você compra um Slow Foam no Ponto das Mangueiras, você vai receber as instruções de uso. Neste nosso modelo tradicional em latão, as instruções de uso vêm nesse papelzinho aqui dentro da garrafa. Para a versão Hobby, as instruções de uso vêm impressas na própria garrafa. É sempre muito importante fazer essa instrução de uso para evitar que o shampoo seque dentro do Slow Foam e ele pare de fazer espuma. Tá bom? Então, recebeu o seu Slow Foam. Aqui a gente já envia com filtro, tá? Retira as instruções de uso. Leia, por favor, atentamente. O primeiro passo é fazer a diluição correta. Indicamos o uso próprio de shampoo próprio para o Slow Foam. Nesse caso, neste exemplo, nós estamos usando o V-Flock da Bonix. Mas você pode usar outros shampoos também que são comercializados no mercado. E nossa equipe está aqui pronta para lhe orientar. Tá bom? Nossa garrafa vem com a régua de medida em ml para facilitar a diluição. Para o shampoo V-Flock nós vamos usar 950 ml de água e 50 ml de shampoo. Primeiro você coloca a água, tá? Olha como facilita a régua de medida. 950 ml. Agora eu vou colocar 50 ml de shampoo V-Flock. Nós utilizamos essa seringa para ser preciso, mas você pode colocar direto. A dica de colocar a água primeiro é para... Se você colocou o shampoo depois da água, a espuma sobe tudo. E você perde o produto. Então coloca o shampoo. Coloquei a garrafa para o Slow Foam. Agite, né? Bem... E esse carro nós estamos usando uma conexão de GAT rápido, mas nós comercializamos também com o adaptador para o sol original da sua lavadora. Terminou de lavar seu carro, sua janela, a porta de blindex da sua casa, né? O Slow Foam tem várias aplicações, não somente para uso de lavagem automotiva, tá? Você retira o Slow Foam. Como faz o inchado? Você retira a garrafa, tá? Pegue uma garrafa ou qualquer outro recipiente, tá? Nós comercializamos garrafa etra, mas se acabar o produto você pode usar a própria garrafa, tá? Coloque de 5 a 100 ml de água limpa. Nós vamos manter a válvula fechada, tá? E nós vamos puxar essa água limpa para que, quando a máquina está ligada, a água vai passar de forma horizontal e também vai puxar essa água limpa na vertical. Então vai fazer uma limpeza completa do Slow Foam. Isso é muito importante. Antigamente o pessoal só orienta a utilizar aqui na válvula, né? Para passar só água, mas isso limpa somente aqui na horizontal. Essa nossa dica é para limpar de todos os lados, de todas as formas. Então mantém a válvula todo sentido horário para espuma e deixa puxar toda essa água. E assim ficou pronto. Se você não tem uma garrafa extra ou a sua ainda esteja com shampoo, você pode utilizar qualquer garrafa, tá? Peguei aqui uma garrafinha de água simples para mostrar que pode fazer uso dessa garrafa. Não tem problema. Vou colocar um pouquinho de água. É só colocar aqui, gente, ó. Tá vendo? Aí pode colocar um pouquinho mais para puxar. É só segurar, ó. Ó, válvula toda sentido horário, fechada. Ok? Uma dúvida muito comum, ah, sobrou shampoo. Eu posso guardar o meu snowfall com shampoo dentro? Pode. Mas nós já tivemos casos de clientes que esse shampoo decantou aqui e formou uma borra, tá? Então se guardar por muito tempo, aí poderia ser prejudicial. Mas se você for utilizar logo, não tem problema. Tá bom? A última instrução é manuseie com cuidado e evite quedas, pessoal. É em latão. A garrafa pode quebrar se cair no chão, tá? Com muita força. Então tome cuidado, tá? A garrafa é resistente e tudo, mas também o mau uso danifica o produto. Tá bom? Muito obrigado. E se tiver mais alguma dúvida, nossa equipe está pronta para me orientar.